De volta com a Acontece Regional às 7h52 e uma telespectadora de Jacarií procurou a nossa reportagem para reclamar das condições do bairro Terras de Santa Helena. Segundo ela, a Prefeitura não providencia calçamento, não recupera áreas de lazer e não há iluminação pública. Ainda segundo a moradora que se chama Dirce Hiratsuka, o tráfico da rodovia General Euriali Zerpini está sendo desviado para a rua Antônio Ferreira Rizzini. Devido a obras com isso, os pedestres que utilizam essa via correm perigo porque não tem como andar pela calçada, até porque não tem calçamento. A gente tem essa foto aí enviada pela telespectadora da rua Cândida de Sousa Mota. De um lado não há calçamento, como eu disse, e do outro, Mato Alto. Bom, Dirce, a gente ligou para a Prefeitura e eles nos enviaram uma nota que diz o seguinte. Os donos de terrenos baldios no bairro Jardim Terras de Santa Helena foram notificados e eles devem sim atender ao pedido da Prefeitura, devem fazer limpeza e também são responsáveis pelo calçamento. Os proprietários que não providenciaram a manutenção serão multados. Também está prevista uma limpeza geral do bairro, incluindo ruas e praças e uma vistoria para checar a situação da iluminação pública. Com relação ao desvio da rodovia que a gente falou para a rua Antônio Ferreira Rizzini, a obra está sendo realizada pelo governo do estado e a empresa responsável fez alteração no trânsito sem consultar a diretoria de trânsito da Prefeitura. Ainda segundo a nota, agentes municipais de trânsito foram enviados para o local desde a última sexta-feira para tentar organizar o trânsito. A Prefeitura também disponibiliza um número para moradores denunciarem esse tipo de situação, tanto que a gente diz aí do Mato Alto, né, para donos de terrenos que não limpam os terrenos. É o 0800 16 30 10. 0800 16 30 10. Você pode fazer como essa telespectadora e nos enviar sugestões através do canal Fale Conosco lá no nosso site tvbandivale.com.br. 7 horas e 54 minutos. Vamos agora conferir oportunidades de emprego disponíveis hoje na região. Em Jacareí, o posto de atendimento ao trabalhador tem oportunidades para caldeireiro, eletricista, ferramenteiro, operador de centro de usinagem e recepcionista. Anote aí o endereço do parte, é rua Alfredo Churim 283 no centro. Em Caçapava, vagas para açougueiro, garçonete, manicure, porteiro e soldador. Os interessados devem comparecer no posto. O endereço é rua Aladeira São José, número 90 no centro. Outras informações pelo 3653-1929. E no litoral norte, em São Sebastião, há oportunidades para ajudante de cozinha, confeiteiro, mecânico, porteiro e serviços gerais. O posto de São Sebastião fica na rua João Cupertino dos Santos, 245 no centro. O telefone é o 3892-1600. Agora, esporte, às 7h55, o São José está próximo do título da Copa do Brasil de futebol feminino. Neste domingo, a Águia venceu o Centro Olímpico por 1 a 0 e agora tem a vantagem do empate no jogo de volta. Invicto no Paulistão com quatro vitórias, o São José entrou em campo disposto a manter a invencibilidade também na fase final da Copa do Brasil. Para o Centro Olímpico, era quase uma revanche. O time contratou as principais jogadoras do Extinto Santos, desclassificado pela Águia, na semifinal da Libertadores. E foram as visitantes que chegaram primeiro. Maurini arriscou da intermediária e quase surpreendeu. O lance não aliviou a pressão joseense que dava trabalho para a zaga, só que também abria espaço para os contra-ataques. Nesta descida em velocidade, Debinha buscou Luana dentro da área e Cacá afastou o perigo. A jogada deu confiança ao Centro Olímpico, que passou a ter mais posse de bola. Foi quando Karen pôs ordem na casa. O oportunista, de fora da área, fez um golaço e se emocionou. Eu estou com um tio com câncer e ele quase faleceu na sexta-feira. Daí, graças a Deus, ele conseguiu passar por isso. E eu me emocionei por isso, porque eu falei que esse gol, ou o jogo, seria para ele. Até porque eu estava jogando de reserva e tive que substituir a nossa grande jogadora, que é a Formiga. E, graças a Deus, consegui fazer o gol. No segundo tempo, o Centro Olímpico voltou melhor. No primeiro lance, Debinha, sozinha na grande área, chutou para fora na cara do gol. Por sorte, a juíza já tinha dado falta de ataque. A pressão continuou e a mancha azul resolveu entrar no jogo. O empurrão da torcida surtiu efeito. Numa bela jogada individual, Priscilinha achou Giovânia, que bateu forte, e Vivi espalmou. Depois, do outro lado, Michele Nunes lançou Giovânia, que de novo perdeu a chance de fazer o segundo. E não era mesmo o dia da artilheira. Fabiana Loirão, que entrou no lugar de Giovânia, também não teve tranquilidade. Já o Centro Olímpico tentava nos contra-ataques, mas parava na zaga comandada pela experiente Bagé. Com essa matada no peito em cima da linha, a capitã garantiu a vitória do São José. 1 a 0 o placar final. Agora lá, a gente vai com essa gordurinha lá, mas a gente não pode pensar em ir lá empatar. Eu tenho que ir lá para jogar, para tentar ganhar o jogo lá, como eu fiz em São Francisco do Conde. Então, a melhor defesa é o ataque. E se eu recuar lá atrás, trazendo para cima de mim, aí vai ficar um sufoco. Então, a gente vai ter que, com inteligência, sair para o jogo lá e aproveitar o contra-ataque, que eles vão, com certeza, proporcionar para nós. 7h58 e esse lá aí que ele fala tanto é a segunda partida da final, que será realizada no próximo domingo, às 11h da manhã, no estádio do Pacaembu. 7h58, acontece regional, fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7h30 da manhã. E vale sempre aquele lembrete, né? O nosso programa continua na internet. Você pode participar com sugestões, seja através da nossa página, ou também pelo Ligue Band, o 9711-1313. E ainda, via Torpedo, você pode enviar, sim, sua mensagem, sua sugestão, pelo Nupara, o número 72-250, começando o seu texto com as letras BV de Band Vale. Obrigada pela sua companhia, um excelente dia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho